Oi meus amores, o vídeo de hoje é a compra do mês, tá? Vocês não reparem porque eu tô um pouco sem voz por conta da gripe Esse vídeo já era pra ter saído, gente, mas como eu fiquei sem voz nenhuma Eu tava cochichando pra falar, então acabou que atrasou, né? Então essa compra a gente fez na sexta-feira, tá? Era pra mim ter postado no sábado, mas por conta de ficar sem voz nenhuma Eu não tive condição nem de fazer a introdução do vídeo, tá? Então eu tô fazendo hoje, na segunda-feira E já assim que já terminar aqui, eu já vou editar e já vou consultar aí pra vocês conferir A gente não comprou arroz, não comprou açúcar, porque a gente tem E também essa semana já chega a sexta, né? Do meu marido, da firma Então não tem necessidade de comprar, gente, mas as coisas tão muito caras Carérrima mesmo, mesmo pechinchando, procurando preço, mesmo assim Ainda saiu caro, tá? Então já vai deixando o like antes do vídeo começar, pra ajudar a amiga aqui E vai ter muito vídeo ainda legal pra mim estar postando pra vocês, tá? Então se você não é inscrito, já se inscreva aí pra assistir os próximos vídeos, tá bom? Beijinho, meus amores Bom, meus amores, eu vim mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui que eu comprei na compra do mês Mas a minha compra não chegou ainda, são dez pras quatro, tá? Da tarde, e a compra não chegou, e assim que chegar eu mostro pra vocês Então eu trouxe só essas coisinhas aqui pra não estragar, né? De ficar muito tempo Então eu comprei esse leite fermentado, né? Que é tipo aquele Acute, esse aqui é do Minions Comprei um desse daqui, que o Francisco gosta, ó Esse é de maçã verde, achei bonitinho a embalagem, gente, ó, do Lafe E comprei um Trevin Kids, que é morango e banana também, que é o único que ele gosta de tomar Aí eu comprei aqui mortandela Foram, é, acho que duzentas gramas aqui, ó, duzentas gramas Comprei mortandela E comprei também mussarela Foram também duzentas gramas Aí eu passei numa lojinha, gente, pra procurar um negócio lá pra fazer o trabalho do Francisco Pra levar pra escola E eu vi essa cortina box aqui, ó, quatro reais Aí eu comprei nessa estampa aqui, porque a minha do banheiro rasgou E aqui não tem como pôr box, sabe? Então tem que ser cortininha mesmo Essa daqui é da Praste Léo É fraquinha, mas dá pra quebrar um galinho Peguei uma ração aqui pra fumar, só a ração de gato E aqui do lado, gente, olha Comprei essa cartolina aqui Não é cartolina, é um papel cartão Comprei dois, porque a professora pediu pra encapar uma caixa de sapato Só que como eu não achei Eu entrei em três, quatro lojas diferentes e não achei, gente Nem na papelaria É papel de presente sem estampa E precisava ser de estampa Então eu comprei dois papel cartão Esse aqui é um presentinho do Francisco Pra encapar essa caixa aqui, ó Que eu acabei de arrumar com a minha mãe Aí eu vou mostrar pra vocês também Que eu gosto de compartilhar essas coisinhas com vocês E a hora que chegar a compra Aí eu venho aqui e termino de mostrar pra vocês, tá bom? Bom, meus amores, acabou de chegar a compra Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Então eu comprei um feijão de dois quilos Um macarrão desse coloridinho aqui Que o Francisco gosta desse Quatro miojos Desse daqui, da Nissin Aí peguei aqui também uma pera Uma cebola E o alho Aí aqui tem uma bolacha dessa água e sal Uma dessa daqui que é a manteigada de leite Uma de coco Dessas que vem três E essa de baixo aqui que é da minha mãe Tem que levar lá pra ela Um pote de café Esse daqui é o Extra Forte É Nescau De 800 gramas Quatro litros de óleo Aí aqui eu peguei, ó Um ketchup Um milho Um refrigerante desse pequeno Um requeijão Ah, gente, aqui, ó Essa marca que vocês estão vendo que ilustra É a marca do mercado, tá? Aí aqui temos recheados, ó Tá? Aí temos dessa daqui Também Peguei duas Uma manteiga É margarina É uma farinha de milho Aí aqui eu peguei dois salgadinhos Francisco também Um suquinho E o pão Agora eu vou trocar tudo isso aqui Pra mostrar pra vocês Aí, pessoal, troquei aqui, ó Coloquei os produtos de limpeza Pra mostrar, tá? Então eu peguei aqui um papel toalha Eu peguei Esse papel higiênico aqui Esse é leve doze Paguei onze Aí comprei um desinfetante Esse que é de talco, ó Da mesma marca dos outros produtos Água sanitária Também Três detergentes desse daqui Da Limpol Então eu peguei de limão De coco E um neutro Aí peguei também três Aerosóis Desse daqui, ó Suave Esse daqui é do meu marido Esse daqui é o meu Ó, jasmin e coco Deve ser bom, né? Um bom bril É... Esponja de lava-louça Que vem três unidades Dois creme dental Da cross-up Da cross-up Esse daqui É limpador multiuso Nossa, gente Esse aqui é muito cheiroso, ó De flores e frescor Muito gostoso Sabonete Peguei três Desse daqui da Francis Então vem um de orquídea Um de rosas vermelhas E cerejeira Peguei três Sabão de pedra Separado assim Gente, as coisas Tá muito caro O sabão de pedra Tava... Aquele que vem cinco Tava sete Quase sete reais Tá muito caro É sabão em pó Eu peguei esse aqui De coco Da Surf E peguei Esse conjuntinho aqui De gelado De gelade Aí, deixa eu mostrar aqui Pra vocês Quanto ficou Ficou em... Aqui, ó Duzentos e sessenta e três Reais e um centavo Até apagou aqui, ó Bom, a compra do mês Foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a amiga aqui Se inscreva no canal Se for novo ou novo por aqui Sejam muito bem-vindos E até o próximo vídeo